Quando um financeiro recorre a apostas na Bolsa para manipular o preço dos alimentos e ganhar uma fortuna, do outro lado do mundo milhões de pessoas passam fome. O argumento é de ativistas que se manifestaram em Bruxelas a poucos dias de uma votação do Parlamento Europeu sobre o tema. Neste momento a nível europeu não existe nenhuma legislação, disse o eurodeputado Marcos Ferber, mas até os Estados Unidos já estão a aplicar limites a estas operações e penso que chegou o momento da Europa fazer o mesmo. Em 2008 e 2011 verificaram-se grandes crises alimentares, disse a ativista Virgine Pissor. Os preços de alguns produtos agrícolas nos mercados internacionais aumentaram mais de 70%, como no caso do trigo, milho e arroz. Os biocombustíveis que desviam terrenos do uso alimentar estão também na mira destas organizações não-governamentais. A correspondente da Euronews realça que os ativistas pediram aos parlamentares para votarem no sentido de limitar os apoios aos biocombustíveis, lembrando que cerca de 900 milhões de pessoas passam fome todos os dias no mundo. Bruselas, Marta Vivas Chamorro, Euronews.